Mas falando em parceria, em conquistas, família, vamos lembrar como essa história começou. Chegou a hora de contar a parte do boxe. Afinal, esses dois se conheceram em um boxe, um boxe de crossfit. Eram somente amigos, competiam no mesmo trio, os dois e o professor, coach deles, o Marquinho. E com o passar do tempo, a convivência diária, a proximidade e o carinho foram aumentando muito. Não era mais só amizade. E assim uma nova história de amor se iniciava. Mose, é difícil saber o que te dizer. Mas o que eu tenho a te dizer é que eu jamais iria imaginar que o crossfit iria mudar a minha vida. A sua amizade e parceria foi ficando tão intensa que se tornou um amor. Um amor que aquece e energiza a minha alma. Agradeço demais por ter você na minha vida. Você é sensacional. Quero realizar todos os seus sonhos e objetivos. E farei o máximo possível. Darei o melhor de mim. Amo você. Eu não poderia começar de outra forma se não fosse dizendo o quanto sou grata por ter encontrado você. Por nossos destinos terem se cruzado. E mais ainda por você ter gostado de mim de volta. Desde que você entrou na minha vida, tudo ficou mais feliz, mais leve, mais colorido e mais real. Você é a certeza que me faltava. Você é a luz da minha vida. Agora escolhemos ter a nossa família. E você não sabe a alegria que me dá em saber que eu tenho o melhor amigo, um melhor marido, um melhor parceiro e, se Deus quiser, um melhor pai para os nossos filhos, na mesma pessoa. A nossa família é o presente mais lindo que a vida me deu. Muito obrigada por tudo que você representa para mim. Eu amo muito você, meu maravilhoso. Eu amo muito você, meu amor. Eu amo muito você, meu amor. Eu amo você, meu amor. Eu amo muito você, meu amor, это só teus. Obrigado.